Fala corretor! Hoje eu vou falar um pouquinho sobre os três mentos. Você sabe o que são os três mentos? Brincadeirinha, mas hoje a gente separou uma pergunta aqui de um corretor que entrou em contato comigo e perguntou exatamente o seguinte. Só preciso saber realmente como vender imóveis através do Facebook. Ah, Franklin, você fica com essa conversinha de que conversão, de que Facebook, vídeo... Sim, e como é que vende? O que realmente a gente quer saber? Então eu separei três pontos aqui e o primeiro ponto que eu vou te revelar é o seguinte. Entreterimento. A gente precisa entender que o Facebook foi feito para isso. As pessoas, elas fazem uma conta no Facebook para que elas tenham o seu amigo, o seu irmão, a sua mãe, para as pessoas realmente terem esse contato entre elas mesmas. Então o Facebook, ele não foi criado para que você venda os seus imóveis. Então é claro que é possível, sim. Mas para isso acontecer, a gente não precisa literalmente vender o imóvel dentro do Facebook. A gente precisa ter outro ponto que é a segunda coisa que a gente vai falar aqui para você. relacionamento. O que você precisa fazer para vender imóveis no Facebook? É exatamente isso. Você precisa se relacionar, porque as pessoas criam o Facebook para se relacionar com as outras de uma forma digital. Hoje a gente tem um relacionamento, corpo a corpo, mas o Facebook literalmente é uma ferramenta para se relacionar digitalmente. Então, o que você precisa fazer é isso. O que é para ser feito dentro do Facebook? Então, como é que eu faço isso? Você vai gerar conteúdo para o teu público. Você pode falar sobre INCC, você pode falar sobre aquela região específica do empreendimento. Está lançando uma coisa no centro. Você vai falar um pouquinho sobre a valorização do centro. Enfim, você tem que gerar conteúdo para que a pessoa consuma isso e se relaciona com você. E aí vem aquela outra coisa. Você pode, sim, criar uma chamada levando a pessoa para outro lugar. Então, a ideia é o quê? Você se relaciona sempre com a pessoa. E depois disso, você faz com que essa pessoa clique em outra página e com isso você pega o e-mail dela, você cria um relacionamento direto com ela, não no Facebook. Aí você captura o e-mail e começa a se relacionar com ela para vender de outra forma, tá? Vai, eu vou parar. Não, não, deixa aí. Você acha que eu enrolei muito? Eu esqueci o que é o terceiro momento. Então, qual é o terceiro momento, Franklin? Você falou de entretenimento, de relacionamento. Eu já comecei a entender que o Facebook foi feito para isso e eu preciso fazer isso. E o terceiro e final, que é o chave aí para que você entenda isso, é comprometimento. Tenho que comprar um negocinho maior. Comprometimento. Por que isso é importante? Não adianta você ter o Facebook para interagir com as pessoas, relacionar-se e não ter o comprometimento de quando a pessoa te perguntar uma coisa, quando a pessoa quiser tirar uma dúvida porque ela te vê como referência dentro daquele assunto, você não tem o comprometimento de ajudar, tá? E o comprometimento, ele começa da informação que você dá ao teu cliente, da atenção que você dá a ele, até o fechamento da venda, tá? Porque em todo o processo é preciso ter esse comprometimento. E eu falo em um vídeo anterior, onde ter o cliente atual vale mais oito vezes. Por que isso? Porque se você vendeu para o teu cliente e agora você ainda tem o comprometimento de dar o pós-venda a ele, esse cliente vai te indicar muito mais outros clientes. Então, só para finalizar, é exatamente esses três pontos que você precisa ter para vender imóveis no Facebook. Você precisa entender que o Facebook é para isso, que você precisa se relacionar, você precisa ter o comprometimento com o teu cliente para a pessoa que está te perguntando. E não só em responder, em produzir conteúdo e criar uma presença real dentro da internet, tá? Um abraço e te vejo no próximo vídeo. Curte esse vídeo, comenta, tira as tuas dúvidas aqui embaixo e um abraço.